Você está na Rádio Sementes da Boa Nova A primeira rádio espírita Do litoral norte de São Paulo Boa noite Aos nossos queridos ouvintes Da Rádio Sementes da Boa Nova Que a paz de Jesus Esteja convosco Estamos transmitindo Diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles O Batuba São Paulo Uma casa mantida Pela Associação Espírita Sementes Da Boa Nova E a partir de agora Iniciaremos as transmissões ao vivo De nossas palestras Que ocorrem todas as terças E sextas-feiras Às 20 horas Desejamos a todos Uma ótima palestra Boa noite Boa noite aos presentes Sejam bem-vindos A nossa casa Por gentileza Peço que desliguem Seus celulares Boa noite Aos ouvintes Da Rádio Sementes da Boa Nova E aos internautas Que nos assistem ao vivo Antes de iniciar a palestra Daremos alguns avisos Se você gosta muito de ler Ou se não gosta muito Mas tem vontade de adquirir o hábito Venha conhecer o nosso Clube da Leitura Temos encontros mensais E o próximo encontro Será no dia 2 de abril Às 17 horas Para conversarmos sobre o livro O Mundo que Encontrei De Luiz Sérgio Todos os sábados Às 20 horas Temos o programa Fonte Cristalina Apresentado pelo Mário Mazzei Com o estudo do livro Dos Espíritos Na Rádio Sementes da Boa Nova O endereço é www.sementesdaboanova.org Barra Rádio Web As palestras acontecem Às terças e sextas Às 20 horas E os portões São fechados Às 20 e 15 A evangelização infantil Ocorre durante as palestras Temos o atendimento fraterno Todas as terças e sextas Das 18 às 19 e 45 A biblioteca e livraria Ficam à disposição Todos os dias Das 18 às 20 horas Nossos cursos Estão abertos a todos São eles Evangelho segundo Espiritismo Com aulas às terças e quartas Livro dos Espíritos Livro dos Espíritos Com aulas às quartas-feiras Livro dos Médiuns Com aulas às segundas-feiras E também o livro Céu e Inferno Com aulas às terças-feiras Informações sobre horário Na secretaria Teremos também No mês de abril 4 e 5 de abril Um curso de Expositor Espírita Muito interessante Quem tiver interesse Informações na secretaria Nossos trabalhos Assistenciais são Preparo da sopa Os moradores de rua E sua distribuição Distribuição de cestas básicas E a confecção De enxovais de bebês Para gestantes Carentes Aceitamos doações De alimentos Para a sopa E para a cesta básica E também Índices de armarinho Para a confecção Dos enxovais Temos uma lista De itens Na secretaria Então quem puder Por gentileza Nos ajudar Com a doação Nós agradecemos Aqueles que quiserem Se associar A nossa casa Ou participar Como voluntário Em algum trabalho Das obras assistenciais Assim como participar Dos cursos E do clube de leitura Por gentileza Procurar a secretaria Aos sábados Temos um grupo De teatro Onde todos Poderão participar Desde crianças Até idosos Com encontros A partir das 17h30 Informações também Na secretaria E um grupo De psicografia Do qual lerei A mensagem Selecionada Para esta noite Bons pensamentos Na tela do passado Revejo muitos erros Que volta e meia Permeiam minha mente Crescendo E tomando vulto De forma A atrapalhar O presente Por isso No momento Encontro-me Em tratamento Trabalhando de forma Afastar Tais pensamentos Permitindo que outros Tomem o seu lugar Facilitando assim A tarefa De reeducação Neste quesito Esforço-me Em construir No presente Otimismo E esperança A linha Claro Das ações Práticas No bem E na justiça Essas são As únicas formas De livrar-nos Da culpa Do passado Nossa mente É receptáculo Dinâmico Que se molda De acordo Com o fluxo De pensamentos Que nela Injetamos Contudo As ações Errôneas Do passado Por sua carga Densa E pela sua Robustez Tendem a Emergir Sem que Possamos Controlar E isso Causa-nos Dano E abatimento Moral Em vista Disso Se faz Necessário Substituí-las Por afluxos Energéticos Novos De teor Mais elevado E que Agem Sobre antigos Impondo-lhes Força Irresistível A lei divina Nos coloca Sempre em contato Com os desvios Do passado Para que possamos Por nossa vez Criar novo Desfecho Mais feliz E justo Não há Coincidências Tudo é regido Por leis Imutáveis Que nos conduzem Ao progresso Toda vez Que topamos Em nosso caminho Com desafetos Ou Dessabores É a força Das coisas Que nos ofereceram Nova oportunidade De reajuste Criando Ensejos De transformar O ruim No bom Aceitemos Pois As novas Possibilidades E construamos Um novo Futuro Cada ação Positiva Semeada É uma nódua Do pensamento Inferior Alijado De modo A purificá-la Com pensamentos Mais novos Deus Vos abençoe Então nesse momento Vamos elevar Nossos pensamentos A Deus Nosso Pai A Jesus Nosso Mestre Guia Pedindo a Jesus Que nos envolva Com sua luz Para que entremos Em sintonia Com a espiritualidade Para que possamos Compreender Os ensinamentos Desta noite E assim Voltemos Para os nossos Lares envolvidos De muita paz Muito amor E serenidade E para iniciarmos Os trabalhos Desta noite Vamos fazer A prece Que o Mestre Nos ensinou Pai nosso Tentação Mas livra-nos Boa noite Boa noite Boa noite a todos Fico muito feliz De estar aqui com vocês Do convite É realmente Muito bom Bom O tema que eu escolhi Foi totalmente Por acaso Conversando com o Mário Que tema E veio Qual o sentido da vida O valor da vida E aí eu fui dar uma olhadinha Falei Que encrenca Eu acho que é um dos maiores temas Que existe por aí É uma das coisas Que mais tem assunto Na internet Porque desde que o homem É homem Que ele para para pensar Quem sou eu Para onde eu vou Da onde eu vim Quem é Deus Existe Deus Não existe Qual o sentido da minha vida Aí eu falei Caramba E ele me dá 50 minutos Para falar O que estão discutindo Desde que o homem Foi criado Chegou no mundo Falei Bom Vamos tentar Então fiz realmente Uma coisa bem sucinta E é isso Qual o sentido da vida Para cá Deixa eu só olhar Pronto Qual o sentido da vida Todos querem saber Qual o sentido de viver Sentido de morrer E para alguns Qual o sentido de renascer Várias vezes E aí Muita coisa a gente tem Muitas pessoas falando Principalmente sobre paciência Sobre amor Fé em Deus Temos Temos muita coisa escrita Sobre isso Temos muita coisa escrita sobre isso Então vamos lá Então vamos lá Alguns afirmam Que se trata de um plano de Deus Outros Que somos apenas resultado Da matéria que existe Nada além do acaso A grande maioria Busca respostas Na religião E também muitos na filosofia Tentando justamente entender O que é Deus E qual o sentido da vida Infelizmente Algumas respostas Permanecem sem explicação Como por exemplo O que é Deus Propriamente dito Como surgiu Quem criou Se ninguém criou Deus Como que ele pode existir Os próprios espíritos Evoluídos Respondem Que não possuímos A capacidade De entender Tamanha complexidade Isso porque Possuímos um desenvolvimento Intelectual Um pouco limitado Adoro quando eles dizem Um pouco limitado A ponto de negarmos Até mesmo a existência De coisas óbvias Muitos até hoje Ainda duvidam Da existência Por exemplo De espíritos Se não acreditam nem em espíritos Como é que vão entender Quem é Deus A existência de espíritos Ela é irrefutável Na medida em que O chamado Espírito Ele é simplesmente Você Eu Nós todos Só que em outra Dimensão Tanto que Todas as religiões Acreditam Que algo Sobrevive Após a morte Física E esse algo Nada mais é Do que justamente Eu Você Todos nós Na tal da outra dimensão O espírito Ele é criado Por Deus Mas também Mais uma coisa De forma Desconhecida O que Deus fez Pegou uma varinha De condom Pum Faz-se o homem Como exatamente Nenhum de nós Pode dizer Como que Deus Criou o ser humano Mas o espírito É criado por Deus Para evoluir Ao longo Das diversas Reencarnações Alcançando O que nós Da religião espírita Mais acreditamos E mais esperamos Que é a perfeição Moral E intelectual Conforme narrado Por André Luiz Em sua coleção A vida no mundo espiritual Os espíritos Somos nós Todos aqui Em outra dimensão Eles também Trabalham Casam Namoram Sonham Dormem Possuem casa Vida social E até mesmo Fazem reuniões Mediúnicas Só que no caso Deles Para se comunicar Com outras dimensões Vibracionais Acho essa parte Um grande Consolo É uma coisa Bem interessante Para nós Porque dentro Justamente da nossa Limitação É bem bacana Saber Que do lado de lá Teremos pessoas queridas Teremos Sabe O apoio De pessoas Teremos uma vida Digamos assim Com uma casa Não teremos Teremos assim Que nem uma alma penada Por aí não Teremos um lugar Para onde ficar Então isso é muito Eu acho que muito Estimula muito Em verdade Seguindo os ensinamentos Do livro dos espíritos Existe aquela tal Da trindade universal Qual seja Existe Deus Existem os espíritos E existe a matéria Nesse sentido Tudo o que não é Deus Que é quem cria Somente Deus que cria E que não é espírito Que é quem pensa Tudo mais É necessariamente Matéria Pois bem Essa dimensão aqui Que habitamos Ela é composta Por matéria Mas num Num estado Muito grosseiro Muito denso Por tudo que a gente lê Que a gente estuda Essa nossa matéria Ela é ainda Uma coisa Meio Bruta Ainda O livro dos espíritos Ensina Que o mundo espiritual Esse sim Ele é o principal Sendo o nosso Pálido reflexo dele Vale dizer As nossas Realidades Existenciais Elas tem Origem Começaram E tem reflexo Da vida espiritual E por que Ingressamos Repetidas Vezes Nesta dimensão Vibracional Que a gente chama De mais grosseira Densa Porque os espíritos Afirmam Que a reencarnação É uma escola Não sei Se todos Já frequentam Há muito tempo O centro espírita Mas eu Nos meus 35 anos Desde o primeiro dia Que eu ouço dizer Que toda a nossa Doutrina Que tudo Tudo que a gente Aprende aqui Toda a nossa vida Nossa encarnação A cada uma delas É exatamente isso É uma escola Porque realmente É uma escola E é este O principal motivo Da reencarnação Do nascimento Da nossa vida Aprender a interagir Com essa matéria Com esse corpo E justamente Evoluindo Moral E intelectualmente Bom Segundo a religião Espírita Está lá Psicografia De Chico Xavier Segundo a questão Proposta por Kardec Aos espíritos No livro Dos espíritos Na questão 880 O primeiro De todos Os direitos Naturais Do homem É o direito De viver Por isso É que ninguém Tem o direito De atentar Contra o seu semelhante E nem fazer Qualquer coisa Que possa comprometer A própria existência Corporal Diz Joana O homem É convocado A exercer A vida Em toda Sua extensão Pois a vida Se estende Muito além Do campo Da matéria Na dimensão Do espírito Jesus nos disse Eu vim Para que tenham Vida E a tenham Em abundância Todo homem Reconhece Na lei natural O direito De viver Que traz Inscrito Na sua Consciência Portanto O direito Desse bem Deve ser Inteiramente Respeitado O direito De viver A despeito De nossa Ignorância Nos propósitos Divinos A gente pensa Por que eu quero viver Qual o sentido Da minha vida A gente ignora Quais são os propósitos Divinos Mas a gente aprende Que a gente tem que Respeitar Essa questão De que a gente Está encarnado Tem que continuar Aqui Tem que viver É importante Respeitar Defender Amar E servir A vida Esse é o caminho Para a justiça Para o progresso A liberdade A paz E a tão sonhada Felicidade Que a gente vai ver aqui É no esforço conjunto Que cresceremos Para edificar Uma nova civilização Voltada Para a verdade E para o amor Sempre evoluir Sempre evoluir Bom A questão O que é a vida Tem ela um objetivo Específico Trata-se De alguma oportunidade Concedida Pela sabedoria Divina Será que é assim Estamos aqui Para buscar Realizar Algum destino Qual destino Estamos dispostos A aprender Com tudo O que a vida Tem para nos ensinar Na verdade O que eu vou falar Daqui para frente É exatamente A resposta Destas perguntas A questão 132 O livro Dos espíritos Nos traz Qual o objetivo Da encarnação Dos espíritos E a resposta Vem Deus lhes impõe A encarnação Com o objetivo De fazê-los Chegar A perfeição Para alguns É uma expiação Para outros É uma missão Todavia Para alcançarem Essa perfeição Devem suportar Todas as dificuldades Todas as vicissitudes Da existência corporal Nisto É que está A tal Da expiação A encarnação Tem também Outro objetivo Que é o de Colocar o espírito Em condições De cumprir Sua parte Na obra Da criação Existe uma obra Da criação E nós estamos aqui Fazendo parte Disso tudo Nós não somos Apenas um ser Largado aqui Nós somos uma parte De toda uma obra Da criação De Deus Sempre estamos aí Com Joana Oh Joana Sempre falando Coisas bonitas Para a gente Segredo da vida Tem muita frase Muita gente Pensando sobre O valor da vida Agora Considerações Da questão 133 Aliás As dificuldades Da vida Frequentemente São consequência Da imperfeição Do espírito Quanto menos Tenha De imperfeição Menos Tem de tormento Para quem já É espírito Há mais tempo Para quem já Estuda Esse literalmente É o beabá Do beabá Sabemos Que temos Muitas imperfeições Nas nossas Encarnações Anteriores E estamos aqui Justamente Para evoluir Para melhorar A doutrina espírita Analisa a vida Do espírito Sob dois aspectos Distintos Como habitante Do mundo espiritual E como detentor De uma vida biológica Então nós somos O espírito Mas somos a tal Da matéria Que a gente falou Ali antes O fato de um espírito Encontrar-se Encarnado Ou seja Ocupando um corpo Físico Por um certo Período De tempo Representa apenas Uma das situações De sua condição De morador Em todo O universo Tentar Criar Encarnar Levantar E principalmente Nunca desistir Ao assumir Um corpo De criança O espírito Não se trata De um recém-chegado Porque de acordo Com os princípios Reencarnacionistas Muitas outras Existências Já vivenciou Construindo Constituindo O planeta Terra Um dos palcos Um dos lugares De sua infinita Trajetória Existencial No entanto Em virtude Do atual Estágio Evolutivo Da humanidade De toda A humanidade A maioria De suas criaturas Elas ainda São portadoras De sérios Comprometimentos Vivenciais Nós estamos Comprometidos Por uma série De coisas Que a gente fez Que criaram Laços Que nos trouxeram Vícios Que deixaram Marcas No nosso espírito Sendo assim Conforme os postulados Espíritas Nossa vida A atual Encarnação Representa Uma oportunidade Concedida Pela sabedoria divina Com o intuito De nos possibilitar A regularização De débitos De coisas Que fizemos Adquiridos Em existências Passadas Visto que Perante A misericórdia divina Não existem Penas Eternas Sabemos Que tem Algumas religiões Que acham Diferente Faz o que tiver Que fazer Seja bonzinho Siga os mandamentos De Deus Porque morreu Acabou Vai ficar lá Sentado Ouvindo harpa No céu Mas nós Espíritas Sabemos que a coisa Não funciona Dessa forma Que a gente vai ter Muitas e muitas Encarnações Então Temos que realmente Cuidar dessa evolução E esse progresso Nada mais é Do que a plena Consciência E vivência Das leis divinas Para nós Espíritas Tão conhecidas Tão lidas No livro dos espíritos Porque são elas Que verdadeiramente Viabilizam A manutenção De um comportamento Pautado Pela responsabilidade E sabedoria Pela justiça E fraternidade Assim se expressa O espírito De Emmanuel O homem terrestre Não é um Deserdado É filho de Deus Em trabalho Construtivo Envergando A roupagem Da carne Aluno De escola Benemérita Onde precisa Aprender A elevar-se Ou seja Melhorar A luta humana É a sua Oportunidade E a sua Ferramenta Então a gente Está encarnado E estar encarnado É justamente A oportunidade Que a gente lá Do lado de lá Pediu tanto Não me deixa Eu quero voltar Fiz tanta droga Por favor Me deixa voltar Então é a nossa Oportunidade O espírito Joanes Assim diz Elucida Assim fala Nosso mundo É sublimado É uma sublimada escola É uma grande escola Onde temos De nos aperfeiçoar Onde devemos Assimilar As mais importantes Lições Que nos farão Alcançar O esperado Progresso Desse modo Faça o melhor Dos seus esforços Para que o seu Aprendizado Obtido aqui Configure a sua Mais fecunda Relação Com Deus Nosso Pai Todos os nossos Dissabores Nada mais são Do que o resultado De escolhas E opções Efetuadas Por nós Mesmos Em algum Ponto De nossa Trajetória Existencial E agora Algumas Delas Estão nos solicitando As devidas E necessárias Correções Com isso Suportar Cada problema Ou dificuldade Pode ser encarado Como uma Possibilidade De nos reabilitarmos Perante nós Mesmos Isso vai ter Acontecido lá Quando a gente Desencarna Que vem a consciência Cai a ficha E a gente diz Nossa Fiz muita escolha Errada Fiz muita coisa Errada Como também Aqui nessa vida Conforme a gente Vai evoluindo Crescendo Amadurecendo Algumas pessoas Caem muito nisso De caramba Quanta escolha Errada Que eu fiz Que Aquela ansiedade Aquela culpa Nossa Eu só faço Escolha errada Nessa vida Meu Deus Por que Por que eu não aprendo Por que eu não evoluo Por que eu continuo Fazendo tanta coisa errada Mas não adianta Ficar se martirizando O importante É aceitar Que essas coisas erradas São tropeços Que aconteceram E vão continuar acontecendo Mas o que a gente quer É corrigir Aprender com os nossos erros E corrigir Mais algumas considerações Pense e repense A respeito do aprendizado Que as situações difíceis Lhe propiciam As bênçãos As bênçãos Da paciência Da moderação Da tranquilidade Da tolerância Da fraternidade Da compreensão Do autocontrole Tornando-se alguém Amadurecido Para merecer compromissos Mais altos ainda Na oficina de Deus Que é a terra inteira Caso você esteja no lar No local de trabalho No lazer Nas atividades esportivas Ou nas lidas Da sua fé Não se esqueça De que está diante De importantes desafios Que visam A diplomá-lo Em virtude Ante os olhos Amorosos Do criador Caramba Olhem para os meus cabelos Brancos Juro que não é tinta Exceto aqui o azulzinho Não é tinta É idade E eu não consigo De forma alguma Eu leio Eu dou palestra Eu estudo Para fazer isso Cadê? Onde está A eterna paciência? Como ter Moderação O tempo inteiro No dia a dia Da vida da gente? Cadê o tal Do autocontrole? Basta ganhar muitas pessoas Uma simples fechada No trânsito É espírita de carteirinha Cadê o autocontrole? Sabe? Amadurecimento Nossa A gente leva Uma vida inteira Os cabelos Ficam brancos E cadê? Como adquirir Tudo isso? É tudo muito lindo Quando a gente lê Quando a gente estuda Quando a gente está Falando aqui Mas eu tenho certeza Que não sou só eu Que cheguei a esse ponto Trinta e tantos anos Espírita 59 anos de idade E estou ainda Procurando essas coisas aqui Quando eu fui Eu mesmo escrevendo E quando eu li Caramba Como eu posso falar Para todas aquelas pessoas Sobre tranquilidade Tolerância Fraternidade Compreensão Autocontrole Eu pelo menos Estou realmente Na escola disso tudo aqui Gente Porque Não dá não E aí por outro lado Isso nos conforta Porque diz assim Caramba É por isso que eu tenho que ir Terças e quintas Para o centro espírita É por isso que eu tenho que aprender Ouvir as palestras Ler Porque a gente A gente ainda não consegue Fazer tudo isso daqui É tudo muito bonitinho Mas é teoria ainda Para a maioria de nós A gente tem que estar aqui mesmo Estudando Aprendendo Lendo Repetindo Porque senão Isso aqui Fica só palavra Só blá 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 E aí vamos nós Helena Pecenda Escreve Quando descobrirmos Consistentes e elevados Motivos para viver E viver bem Passamos a considerar Cada momento de nossa existência Como uma bênção Com isso Consistentemente Valorizamos Esse belo ensejo Que Deus nos faculta E caminhamos Mais rapidamente Ao encontro da perfeição Que inevitavelmente Nos aguarda Então começamos aí A olhar de novo A repetir Sobre qual o sentido da vida Toda escolha Que você faça Pelos caminhos Da sua vida Terrena Apresentará Aos que o cercam E acompanham O grau Da sua maturidade O nível Dos seus ideais A qualidade De tudo Quanto lhe sensibiliza Ou seja Nós refletimos No nosso dia a dia Qual é o grau De maturidade Que nós temos Principalmente maturidade A nível da doutrina espírita É pecado É horror É o fim do mundo Escutar um funk Ninguém vai condenar Ninguém que escute Agora É isso que nós espíritas Queremos para a nossa vida Aquele batidão Aquelas letras horríveis Sabe É errado É a coisa pior do mundo Fumar Beber A gente aprende A gente estuda Que não deve A influência Tem milhões de vídeos Mas a gente ainda tem Muitos espíritas aí Que ainda gostam Da sua cervejinha Do seu vinhozinho Então Mas a gente tem que estar Muito preocupado Porque tudo o que a gente faz Não atinge só a gente Atinge A nossos Filhos A nossos pais Marido Esposa A todos os nossos amigos As pessoas que trabalham Com a gente E aí sim A gente começa a se tornar Espírita Quando a gente Antes de beber Ah, é só uma cervejinha Na sexta-feira Ou eu vou tomar um porre Porque é carnaval E aí a gente Usa tudo o que a gente aprende Aqui Em todos os estudos Em todas as palestras espíritas Para refletir Que tudo o que a gente faz Vai demonstrar Em que nível Em que grau De evolução Que nós estamos Então isso é legal A gente parar Para todo dia Que a gente acorda Refletir Aonde eu quero estar hoje Em que patamar Dessa evolução espírita Eu quero estar hoje Tudo quanto deseje Um dia alcançar Inicie hoje A sementeira Comece agora A construção Uma vez Que o tempo É o grande aliado Da boa vontade E da perseverança Nas posições Em que se acham As almas na terra Aí vem só a referência Toda aí Que a gente Nossos livros Que a gente tem aí De cabeceira A sua vida Não pode ser comparada Com a de ninguém Porque ninguém É melhor que ninguém E mais sortudo Que ninguém Estamos enfrentando Nós mesmos E não o próximo Deixa eu tapar Que eu não quero nem olhar Para o meu marido Eu falando essa frase aqui Gente Eu venho aqui Falar Mas olha Até eu fico rindo Quando eu ouço Essas coisas A gente olha O mundo hoje Nossa Todo mundo tão bonito É a internet É o Instagram Tudo tão bacana E a gente tem Uma tendência Umas pessoas Mais do que as outras De se comparar De achar Que o sentido da vida É comparado Com a vida De outras pessoas Que a gente está vendo No Instagram E no Facebook Sorrindo Postando lá Só coisas bonitas Só viagens Só Sei lá Tanta coisa bacana Que a gente vê As pessoas postando E a gente acaba Tendo uma tendência A se comparar A essas pessoas E com isso A gente sofre Com isso A gente começa a dizer Que sentido tem a minha vida Que eu não tenho aquele carro Que o meu vizinho Está postando ali Que ele acabou de comprar Que sentido tem a minha vida Que eu não consigo dançar Como aquela pessoa ali Que está postando Que dança maravilhosamente bem E aí desde as coisas mais futas As mais elevadas A gente Aqui encarnado A gente ainda tem uma tendência Muito grande A se comparar com o outro E aí a gente sofre por isso Ai meu Deus Bom Vou dar uma pincelada Chego um pouquinho Só do foco espírita Porque toda palestra minha Eu tenho essa tendência Eu gosto de olhar um pouquinho mais De uma forma mais ampla Então temos aqui Querida Wikipedia ali Que é tão procurada E pesquisada O sentido da vida Constitui um questionamento Filosófico Acerca do propósito E significado Da existência humana Há uma quantidade Inumerável De possíveis respostas Para o sentido da vida Frequentemente relacionadas Com religião Ou com filosofia Opiniões sobre o sentido Da vida Podem por si próprias Se distinguir De pessoa por pessoa Bem como também Pode variar No decorrer da vida De cada humano Graças a Deus Que vai mudando Porque o sentido da vida Para a gente Quando é criança É uma bela taça De sorvete O sentido da vida Quando a gente é adolescente É conseguir o primeiro beijo Daquela paquera Da escola O sentido da vida Depois que você vai Os anos vão passando A gente começa realmente Graças a Deus A gente vai mudando Esse sentido da vida O sentido da vida Na filosofia antiga Consiste principalmente Da aquisição Da felicidade Tudo que eu li Que eu pesquisei Antes de escrever isso aqui Quando você pergunta Qual o sentido da vida Na internet Cai tudo numa palavra É impressionante Como se todo mundo Resumisse Que o sentido da vida É a felicidade Só vivo Para ser feliz Esta era comumente Considerada a característica Mais elevada E mais desejada Era Esse era do eu e mim Acho que ainda é Considerado por muitos A felicidade A coisa mais importante Nesse contexto As diferenças Entre as escolas filosóficas Resultam Das diferentes concepções Sobre a felicidade E como cada qual Acreditava Que ela pudesse ser atingida Após Platão A alma imortal humana Consistia de três partes A razão A coragem E os instintos Apenas se essas três partes Estivessem em equilíbrio E não se contradissessem Mutuamente O ser humano Poderia ser feliz Olha Acho que ainda dá Para a gente trazer Para o dia de hoje Isso lá de Platão Mas ou bem ou mal Se a gente pensasse A gente conseguir manter Em equilíbrio Do nosso dia a dia De preferência Todos os dias A razão A coragem Os nossos instintos Tudo isso em equilíbrio Platão Estava bem Bem esperto Que dá para trazer Isso para o dia de hoje Que está bem legal Aristóteles Olha lá Filósofo da Grécia Antiga Não julgava a felicidade Como uma condição estática Ainda bem Também não julgo Nem até hoje Mas sim uma constante Ativa da alma A felicidade humana Perfeita Só poderia ser encontrada Na contemplação da vida Para alguns filósofos Condições prévias De felicidade Eram a superação Do medo E da dor Aí esbarra Em nós aqui Isso cai direto De Aristóteles Para a gente aqui Nós espíritas Falamos muito Sobre esses sentimentos Medo E dor A importância da dor Para a evolução espiritual O legal é que nós espíritas Entendemos Que é muito importante Ter dor Ter sofrimento A gente não está aqui Na vida Não é um parque de diversões A gente não está aqui De férias Então Graças a Deus Que a gente tem dor E que a gente tem sofrimento Porque é isso Que nos faz Evoluir Isso é que nos faz Conseguir a tal Perfeição Que a gente tanto sonha Um dia Pelo menos Não digamos perfeição Mas pelo menos Alguma maturidade Moral Então isso é muito legal A idade média Foi finalmente o tempo No qual o cristianismo Dominou na Europa Detendo o monopólio De todo o sentido Oferecido Aquele tempo A ênfase Do sentido da vida Transferiu-se Do pessoal Eu Meu medo Meu Para o coletivo Na união mística Com Deus Cristianismo veio E mudou um pouquinho A visão Assim 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 O significado da vida na visão Da idade média Estava na máxima e eterna Comunhão com Deus Foi aquilo que eu dei uma pincelada ainda há pouco Está bem com Deus Seguiu todos os mandamentos Vai para o céu Ouve arpa E isso era o motivo da felicidade De todo mundo Se eu estiver bem na fita com Deus Meu lugarzinho lá na nuvem Está garantido Estou feliz Pronto Atingiu o sentido da vida Budismo Eu sou a espírita mais budista Que existe Porque eu adoro Ler tudo de budismo Acho que complementa muito Espiritismo e budismo No budismo Chegamos nele No budismo É dito claramente Que o objetivo da vida Para todos os seres humanos É único Sofremos também Eles também acreditam No sofrimento Por causa das paixões mundanas Aquelas paixões nossas Do dia a dia Ser apaixonada por beber Coca-Cola Ser apaixonada Por um monte de coisas Tão bobas Que a gente tem No dia a dia E essas paixões Nos causam tantos problemas Mas a causa maior De todo o nosso sofrimento É por não saber O que ocorrerá Após a morte Então o budismo Sabe que as pessoas Sofrem muito Por causa dessa questão O que acontece Quando eu morrer Resolvida essa questão Pode-se atingir A felicidade absoluta Que não depende De fatores externos Para existir A maioria dos seres humanos Só conhece felicidades relativas Que somente existem Por comparação Por exemplo Eu sou feliz Porque tenho mais dinheiro Que fulano Ou porque tenho mais dinheiro Agora Do que eu tinha antes Então eu sou feliz Tal felicidade absoluta É de fato O verdadeiro objetivo Da vida Quaisquer outros Supostos objetivos Sucesso Dinheiro Diversão Não é a felicidade A gente até gosta De ter sucesso De ter dinheiro De curtir a vida De se divertir Mas isso não é o sentido da vida Então São na verdade Metas Mas não o objetivo A gente quer ter meta De sucesso A gente quer ter meta De se divertir De ser feliz Mas o grande objetivo Não é esse Esse objetivo Precisa ser atingido na vida O objetivo principal Por meio da lei de causa e efeito Um princípio fundamental E imutável do universo Válido em qualquer lugar E em qualquer época Diz que Boas ações Levam às boas consequências Mas ações Levam à infelicidades E somente as ações Que uma pessoa comete São responsáveis Por todo e qualquer destino Que ela tiver Também conhecida por nós Todos aqui Também eles acreditam lá Como a lei kármica Uma pessoa ela consegue Ao praticar o bem E ouvindo o budismo No caso deles Se aproximar Da felicidade absoluta Então eles acham Que a prática do bem É muito importante Temos também o judaísmo A religião judaica Ela se baseia Nas tradições religiosas De judeus Escolhidos por De judeus E de escolhidos por Deus O sentido da vida No judaísmo Consiste na observância Das leis divinas Perante a Deus E sua vontade E chegamos no cristianismo Resumindo O sentido da vida No cristianismo Baseia-se na comunhão Com Deus Na vida Bem como após a morte Confissão E o arrependimento São pré-requisitos Para tal Assim como a libertação Dos pecados Através de Jesus Cristo Como é descrito Na Bíblia Deus nos criou Como uma necessidade espiritual O que inclui o desejo De encontrar o sentido da vida O dinheiro Pode comprar Uma cama maravilhosa Mas não pode comprar Um sono tranquilo Pode comprar As mais finas iguarias Mas não pode comprar O apetite O cara pode ser rico Mas se ele estiver doente Ele não consegue nem ter fome Dependendo da doença dele O dinheiro pode comprar Uma casa maravilhosa Mas jamais comprará Um verdadeiro lar O dinheiro pode comprar Uma noite de prazer Mas não um grande amor Pode comprar o remédio Mas não a saúde Onde está realmente O verdadeiro valor da vida Nem sempre as pessoas Param para refletir Sobre o verdadeiro significado Das coisas Iludem-se com a riqueza Vinda do acúmulo de bens E principalmente do dinheiro Trocam a vida bela A vida pela incessante busca Dos valores materiais Acreditam que ao se sacrificarem Trabalhando de sol a sol Finalmente ao fim da vida Farão jus à riqueza E consequentemente À felicidade Poucos percebem Que tropeçam na riqueza Todos os dias Nós somos ricos Por olhar esse mar lindo Nós somos ricos Por poder estar aqui Nós somos ricos Por milhões de coisas Que a gente às vezes Não se dá conta No dia a dia E que a felicidade Não depende do dinheiro Então Com certeza Todos os dias Temos que agradecer Ao nosso corpo A nossa família A nossa casa Ao centro espírita A nossa inteligência Independente de termos Estudado muito Ou nem termos Lido livros Estudado muito Mas Agradecer Aos nossos pais vivos Aos nossos filhos Aos nossos maridos As nossas esposas Lembrar de agradecer Agradecer sempre Porque isso Já é muita felicidade Ter tudo isso E Há uma história antiga Que fala De um grande imperador Que ao ver sua morte Aproximar Ele soube que ele ia morrer Aí ele chamou lá Seu servo lá E disse pra ele Quando eu morrer Quero que meu caixão Seja carregado Pelos melhores médicos Desse reino Que toda minha fortuna Ouro Joias Dinheiro Seja espalhada Pelo cortejo Até o cemitério E por último Que minhas mãos Fiquem estendidas Fora do caixão O servo Não entendeu Muito não E pediu Algumas explicações O imperador Então explicou Quero que as pessoas Vejam que Por mais rico Que uma pessoa seja E mesmo que ela Possa pagar Os melhores médicos Como ele podia Ela não conseguirá Vencer a morte Não há medicina Nem se conhece Nenhuma ciência Que tenha vencido A morte Mesmo quando há Verbas enormes Como ele Que era rico Quando peço Para que espalhem Minha fortuna Pelo caminho Quero que todos Sabem Que por mais rico E poderoso Que alguém possa ser Não poderá Comprar a morte Ele sabia Que ele tinha muito dinheiro Mas não sabia Ele sabia Que ele ia morrer Ele não ia conseguir Chamar o morte Toma uma graninha aqui E me esquece Desvia Pega outro ali Não Tudo que aqui adquirimos Aqui vai ficar Ninguém levará Bens materiais Junto a si É meu senhor Estou entendendo tudo Cadê a história Das mãozinhas Para fora do caixão Essa parte Eu não estou entendendo não Aí ele falou Então o imperador Prosseguiu É para que todos Vejam Que nós viemos Para esse mundo De mãos vazias E é dessa forma Que sairemos dele Meio sinistro Ficaria meio feinho O caixão lá Com a mão abanando Mas a história É muito boa E é isso mesmo A gente tem que refletir isso Se eu estiver Não estou Estou correta A maioria das pessoas Vive a existência Sem questionar O sentido da vida É mais cômodo E menos tormentoso Apenas ir levando a vida Sem questionar Sobre a célebre indagação Que aflige as pessoas Consistentes Da realidade cósmica Conscientes Da realidade cósmica De onde viemos Para onde vamos E quem somos Vivemos a vida Da aparência Onde tudo está Apenas representado Pelo que podemos sentir Através das nossas sensações Auditivas Visuais E táteis A vida material Nos limita Ao mundo das sensações O tormento existencial Que nos traumatiza No momento da morte É a negação De uma realidade Que preferimos Não aceitar Consistente Na passagem Do plano material Para o espiritual Marcelo Físico e escritor brasileiro Proclamou em seu livro A simples beleza Do inesperado O sentido da vida É viver Em busca do sentido Segundo para ele Essa frase é muito bacana Dá para a gente levar Para casa e dormir Pensando nela hoje O sentido da vida É viver em busca do sentido É no ato da busca Na experiência do novo E do inesperado Que damos sentido A nossa existência E para conhecer O desconhecido Eric Fromm Em seu livro Ter ou Ser Nos ensina Que conhecer Significa penetrar Através da superfície Afim de chegar Às raízes E por consequente Às causas Conhecer Significa ver No seu mais amplo Sentido de ver Ver a realidade Em sua nudez Rudolf Prêmio Nobel Da literatura Em 1908 Sintetizou Uma nova realidade A ser examinada Pela sociedade humana Em seu livro Premiado O sentido E o valor da vida Na introdução Ele assinala A procura do sentido E do valor da vida Não é de modo algum Óbvia Surgem épocas Em que o indivíduo Não mais discerne Com clareza O conteúdo da vida Em que seu meio Lhe apresenta Realmente O esvaziamento espiritual Das vidas humanas Ele acha que Nossas vidas Estão meio longe Dessa parte espiritual O esvaziamento espiritual Das vidas humanas No milênio Da ciência e da tecnologia Hoje a gente está tão ligado Para a ciência e para a tecnologia Que a gente se esquece Um pouco Dessa parte espiritual Conduz o ser humano A um materialismo Exagerado Não é que ninguém Vai ser contra Um celular novo Moderno Cheio de tecnologia Não Mas é só não ficar preso Apenas a ciência E a tecnologia Os prazeres do consumismo Eles inibiram Os voos do espírito Fixando as pessoas Na superfície material Do planeta O sempre Lúcio do espírito De Joana de Angel Nos adverte Que há uma imensa Defasagem Entre o homem Tecnológico E o ser espiritual Que se apresenta Desequipado De recursos Para os grandes Enfrentamentos Da vida E Rudolf Elkheim Ele escreve Com efeito O nosso tempo Em meio de obras Geniais E de progresso Incessante É desprovido De um sentimento Alegre E seguro Da vida Tanta tecnologia E tanta gente Que não consegue achar Essa alegria Os seres humanos Procuram soluções Nos bens da matéria Enquanto segmentos Filosóficos Justificam Mas não explicam As razões Verdadeiras Da vida Do espírito O homem Então se torna Prisioneiro De si mesmo Não consegue Elevar Mais o seu espírito Às alturas Que pode Deveria Alcançar Ao desconhecer Essa realidade De que ele pode Ir lá Para as alturas Ele se entretém Nos estreitos Espaços Que a materialidade Propicia E ao se afastar Da inexorável Realidade Espiritual Vive a vida Da fantasia E do êxtase Que o limitam Na busca Da realidade Existencial Fragilizado Desprotegido Em razão Da sua Insignificância Espiritual O homem Se torna Escravo Das inúmeras Tormentas Que ele cria Para ele mesmo Que o afligem Porque ele não Aprendeu A se libertar Dessas algemas Aqui Que a vida Passageira Da encarnação Que apenas Uma vida Possa trazer Ele tem que Aprender A se libertar Disso E ele conclui Nada causa Mais tensão E grandeza Em nossa vida Do que esta luta Em que entra Em jogo Não apenas A felicidade Do indivíduo Mas sobretudo A manutenção Da vida Do espírito Mas no domínio Da humanidade Somente assim A nossa vida Adquire No fim das contas Um sentido E um valor Se a gente não olhar Só para a gente Mas se a gente entender Que nós somos Uma parte De um todo De um todo Imenso De um plano De Deus Este é o momento Decisivo Nessa fase Da transição Planetária Em que a sociedade Humana vive Será capaz De propiciar A sua libertação Na direção Do verdadeiro Valor Do sentido Da vida Bem como Do conhecimento E aceitação Do fenômeno Da morte Tem mais uma série De explicações Há pouco tempo Atrás Me tornei Uma voluntária Do CVV E é impossível Falar em sentido Da vida E falar em vida Sem a gente Falar em morte E aí Para 2010 Com 2016 Em diversos países Do mundo No Brasil Em 2016 A Organização Mundial Da Saúde Contabilizou 6,1 suicídios A cada 100 mil Habitantes Quando que em janeiro De 2010 Eram 5,7 Aumentou A cada 100 mil Habitantes Embora os números Mundiais Estejam em queda Os dados Ainda são alarmantes Cerca de 800 mil Pessoas Que acabam Com suas vidas Todos os anos No mundo 800 mil Pessoas Se matam O que equivale A uma morte A cada 40 segundos E não é uma morte Por acidente É suicídio Que nós estamos falando O Brasil É o oitavo país Com o maior número De suicídio Seguido pela Índia China Estados Unidos Rússia Japão Coreia do Sul E Paquistão Qual o sentido da vida É o que mais as pessoas Quando ligam para o CVV Para o Centro de Valorização da Vida Que elas querem saber Minha vida não tem mais sentido São jovens Hoje Adolescentes Dizendo Eu quero me matar Eu quero morrer Porque só assim Meus pais vão saber Que eu existo Jovens Que não acham O sentido da vida Porque são completamente Ignorados pelos pais Porque os pais Estão vivendo as suas vidas E nem olham Para os seus filhos É gente querendo se matar Porque fez tanta bobagem Sabe É tanto estupro É tanto adultério É tanta coisa Que as pessoas fazem Por si mesmas Para as suas vidas E aí cai a ficha Num certo momento E elas dizem Por que eu quero continuar Estão vivendo Por que eu Sabe Eu estou fazendo tudo Tão errado Que eu quero morrer E o que é pior Se matam mesmo E a gente sabe Que não é fácil Não é fácil acordar Todos os dias E achar Esse sentido da vida Muitas pessoas Chegam a te amar Considerar a vida Um verdadeiro banquinho Do castigo E aí pergunta Para Deus Deus Me tira desse banquinho Do castigo Minha vida não tem Menor sentido Não tem razão Para eu acordar hoje Para eu viver hoje Sabe Eu estou duro Endividado Eu fui traído Está tudo tão errado Na minha vida Sabe Que eu não quero Mais viver E aí implora Para que Deus Me leva Porque minha vida Não tem o menor sentido Eu não tenho dinheiro Eu não tenho fama Eu não tenho sucesso E aqui volta Naquele assunto Parece para essas pessoas Que todo mundo tem tudo isso E aí a gente volta A ver lá o medo O medo, gente Faz tanta gente se matar Porque ela tem medo de viver Ela tem medo do futuro A ansiedade Ansiedade Culpa Por tudo que fez de errado Culpa Medo Tudo fazendo com que as pessoas Realmente No nosso dia a dia Questionem Esse verdadeiro sentido da vida Trazendo para si Por que que eu quero viver E aí Pelo menos Nós Espíritas Achamos Um carinho Na doutrina Um acalanto Na doutrina Quando ela diz Calma Não é só essa vida Calma Tem um propósito De Deus Para que você esteja passando Por essas dores Por essas tristezas Por essas dificuldades E aí vem também Naquilo que a gente também sabe tanto Que é o poder da oração Calma Para um minutinho Reza Faz uma oração Se junta à espiritualidade Sabe? E tenta acalmar esses pensamentos Tenta entender Que se você está passando por dificuldades Tem um sentido Nós espíritas Nós espíritas Somos abraçados por essa doutrina maravilhosa Que nos diz Não é só essa vida Não é só Sabe? Esse pedacinho Tantas coisas aconteceram Tantas coisas acontecerão Crê Acredita Ora Que você vai encontrar alguma resposta Para o sentido da tua vida Sabe? E aí A gente vem para a casa espírita A gente ouve palestra A gente lê A gente se inscreve para o atendimento fraterno Aí a gente vai fazer tratamento espiritual E repete isso tudo 35 anos E estamos lá Não adianta desistir A gente tem que continuar E Eu não sei se eu estou na horária Se eu estou certa Se eu estou errada Mas Gente É isso Essa é a minha ideia Que eu tentei aqui No meio de tanta coisa maravilhosa Que eu li É o que eu tentei aqui Trazer para vocês E é o que eu espero Que cada um possa refletir realmente Independente dos grandes problemas Que estão passando Principalmente quem perdeu Um parente Um ente querido Essas dores muito grandes Entramos assim Aquelas dores realmente Que atingem a nossa alma Que faz a gente realmente pensar em desistir Mas não vamos desistir não Vamos abraçar a doutrina espírita E Seguir Acompanhado de toda essa espiritualidade aí Amiga É isso Tá bom? Muito bom Parabéns Agradecemos Márcia Por tão profunda reflexão Que Jesus te abençoe Tá bom? E neste momento Continuemos em sintonia Com o plano maior E agradecemos a Deus Nosso Pai Jesus Nosso Mestre e Guia Os mentores desta casa Por mais esta oportunidade De aprendizado Que possamos voltar Para os nossos lares Repletos de amor Paz E serenidade Vamos neste momento Vibrar Emanar Emanar energias de paz Amor e fraternidade Ao nosso planeta Em especial Os nossos governantes Que eles sejam Sempre intuídos Amparados E guiados A fazer o bem coletivo Vibremos Por nossos irmãos Que enfrentam Problemas com drogas Ou qualquer tipo de vício Para que se possam libertar Vibremos Por nossos irmãos Que estão enfermos Nos leitos Dos hospitais Que possam ser amparados E revigorados Vibremos Por nossos irmãos Que estão nos presídios Nos asilos Orfanatos Vibremos Por nossos irmãos Que vivem Nas ruas Que todos sejam amparados E envolvidos Com todo amor Vibremos Por esta casa E seus trabalhadores Para que continuem Firmes No propósito De servir a Jesus Auxiliando encarnados E desencarnados Vibremos Por nossos familiares Amparando a cada um Com muito amor E serenidade Vibremos Por nossos entes queridos Que já desencarnaram Que continuem Em sua caminhada Rumo à luz E pedimos licença Para vibrarmos Por nós mesmos Que nos amparem E nos fortaleça Para um Para que sempre Estarmos focados No propósito De perceber E aproveitar Todas as oportunidades De aprendizado E assim Trilharmos No caminho Rumo à evolução Senhor Jesus Envolva-nos Com seu manto De luz E assim Vamos rezar A oração Que nosso Pai Nos ensinou Pai nosso Que está Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas dívidas Assim como Nós perdoamos Aos nossos Devedores E não Nos deixeis Cair em tentação Mas livra Nos Senhor De todo o mal Que assim Seja Graças a Deus E agora Continuemos Em sintonia Com um plano Maior Para receber Os benefícios Do passe Amém Amém Amém. Amém.